Tem o que aí? Barata? Quer que eu venha outro? Meu Deus do céu. E você acha que eu vou lá comprar pão? Eu tenho lá preguiça pra isso. Oi? Eu vou comprar pão pra comer, o quê? Cachorro... e tem salsicha? Mas ainda tem que cozinhar. Tem maionese? Diego, para com isso e vem logo pra cama. Tó. Não. Não. Vem logo pra cama, Diego. Tempo pra quê? Que merda. Que merda. Olé, olé, olá. Que menos que eu te vei aí. Ai carai. F***! 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 F***!